Explorando o resultado de busca Olá! Agora que nós já sabemos como construir uma expressão de busca, vamos explorar e navegar no resultado. Vamos iniciar com a temática já trabalhada. Uso de Cranberry como tratamento para infecção urinária em mulheres, comparado ao tratamento farmacológico para prevenção ou redução da infecção recorrente. Na Biblioteca Virtual em Saúde, temos a página de resultado, onde aparece o número de documentos recuperados. Os filtros disponíveis e a apresentação das referências é feita no formato curto, com os dados principais de cada documento. Os termos pesquisados foram recuperados nos campos de título, resumo e assunto. Podemos optar por ver mais detalhes para verificar o resumo e o assunto dos documentos. O resumo é original do próprio documento. Na Medline, aparece sempre em inglês e na Lilacs, no idioma do texto do documento. O assunto vem do DexMesh, Descritores em Ciências da Saúde, no idioma da interface que estamos navegando. A disponibilidade dos descritores no documento depende do processo de indexação, que é feito depois da data de entrada do documento na base de dados. Ou seja, podemos recuperar documentos que estão sem os assuntos atribuídos. Onde nós encontramos os termos de busca e como verificamos esses termos no resultado? Na BVS, recuperamos esses termos no título, no resumo e assunto e podem estar em inglês, espanhol, português ou no idioma que o documento foi publicado. No resumo, se o documento for Medline, as palavras estarão em inglês e se for Lilacs ou outra base de dados, estarão no idioma do documento e, eventualmente, traduzido para outros idiomas. Os descritores aparecem em espanhol, inglês, português ou francês, de acordo com a interface que estamos navegando. Vamos verificar os documentos recuperados, de acordo com a expressão de busca. Pelo menos um termo de cada elemento do pico deve constar no documento. Vamos ver um exemplo. Aqui temos uma referência em que confirmamos que pelo menos um termo de cada elemento do pico foi recuperado. Sublinhado em vermelho, os termos do P, referente à população, que aparecem no título e também no assunto do documento. Em verde, o termo do elemento I, de intervenção, que está presente no título e no resumo. Em azul, o elemento C, de controle, com o termo presente no assunto. Os termos de três elementos estão representados na referência bibliográfica. E assim ocorre com todos os documentos recuperados nessa busca. Para refinar ou personalizar o resultado, podemos utilizar os filtros, que são gerados a partir dos campos de dados ou expressões de busca. Vamos observar o seu funcionamento na BVS como um pequeno exemplo. Na BVS, eles aparecem ao lado da lista de referências e podem ser selecionados conforme o interesse. A busca na BVS é processada em várias bases de dados da área da saúde, de forma simultânea com a mesma expressão de busca. O resultado dos filtros está em ordem de ocorrência. Dessa forma, os itens do filtro que aparecem primeiro foram os que mais ocorreram no nosso resultado de busca. No exemplo, no filtro tipo de estudo, o ensaio clínico controlado aparece em primeiro. Ou seja, foram identificados no resultado mais ensaios clínicos controlados do que outros tipos de estudo. Podemos também customizar os filtros que queremos ver na interface clicando no botão Mais filtros e selecionando os filtros desejados. Um ponto importante é que entre cada filtro se aplica o operador AND e entre cada item do filtro é aplicado o operador OR. Esse padrão pode ser modificado ao editar a expressão na caixa de detalhe da pesquisa, que aparece ao lado direito na parte inferior da página de resultado. Também podemos selecionar os filtros ou os itens dos filtros que queremos aplicar no nosso resultado, obtendo assim um novo resultado. Os filtros são reconstruídos a cada interação, pois a busca é reprocessada. É importante documentar toda a pesquisa, desde o processo da elaboração da expressão de busca, pergunta de pesquisa, pico, seleção dos termos e a construção da expressão de busca. Tudo deve ser completamente documentado para que possamos recuperar novamente o mesmo resultado ou o resultado atualizado quando for necessário. A BVS oferece alguns recursos que ajudam no processo de documentação. O primeiro e mais simples é utilizar a URL do resultado, onde está toda a expressão de busca. Ao guardar a URL e aplicá-la novamente em um browser, você obterá o resultado sempre atualizado. Você também pode copiar e guardar a expressão de busca da caixa detalhe da pesquisa. Outra forma é baixar um leitor de RSS e exportar esse resultado para esse leitor, que também permite acessar as atualizações do resultado da busca. E ainda exportar o resultado para gerenciadores de referência ou para um Excel, enviar por e-mail, imprimir ou compartilhar em redes sociais. Um recurso indicado é a Minha BVS, onde podemos construir a nossa coleção ou salvar o resultado da busca no histórico. Para isso, você precisa criar uma conta, utilizando o Facebook, Google ou preenchendo os campos correspondentes e o nosso perfil. Uma vez cadastrado, sempre antes de iniciar a busca, faça login no serviço. A Minha BVS apresenta serviços como o dashboard, com o resumo das atividades, os temas de interesse que você cadastra no seu perfil, links favoritos, documentos favoritos, quando você inclui um documento do resultado na sua BVS, histórico de buscas que é gravado quando você está logado na Minha BVS, leitor de RSS e uma área para minhas publicações. Convidamos você a acessar esse serviço, documentar o seu resultado de busca e incluir novos documentos para sua coleção. Dessa forma, chegamos ao fim dessa aula sobre busca de informação e convidamos você a acessar a aula sobre buscas avançadas e campos de busca.